Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo e estou começando aqui mais um vídeo. Na verdade é o penúltimo vídeo, eu tinha falado em três fases, mas na verdade a gente vai ter aqui uma surpresinha. Eu estou jogando aqui a terceira, vou jogar agora a terceira fase da demonstração do jogo Crash Intense Adventure. Vamos agora fazer Construct. Eu joguei essa fase aqui antes e eu achei essa fase um pouco difícil, eu esqueci de uma coisa de novo, tem que segurar o Start e apertar o A antes de entrar na fase para poder usar os poderes do Crash 3 direto, os especiais, o pulo duplo, o super giro, a super barrigada também tem, e a derrapada dupla. Isso aqui. É só apertar o círculo enquanto anda, só que apertar duas vezes seguidas ele faz essa derrapada dupla. Eu estou correndo aqui para ver se essa fase aqui é um pouco longa, aproveitando que estou com as habilidades também já. Essas caixas de cima aqui são meio... eu demorei um tempão para perceber que dava para subir desse jeito aqui. Para mim isso daqui era sólido, então por isso que eu não conseguia tudo aqui. Aliás, eu não conseguia todas as caixas dessa fase aqui. Aquelas eram as últimas que estavam faltando quando eu joguei na primeira vez. Bom, eu estou surpreso com a qualidade dessa fase aqui. Fiz errado ali, era para cair em cima do inimigo para usar o outro, mas não tinha nada lá. Aqui ele já tem duas joias. Aliás, quando eu aperto o botão RT para ele correr, aparecem as informações de tela também. Mas acho que é só quando eu estou parado. Quando eu estou andando não aparece, estou segurando o botão de corrida e não apareceu. Enquanto eu estou andando. Agora se eu parar, aparece ali. Ah, aqui tem uma... besteira. Parte meio complicadinha aqui. Uh, quase caiu. Vamos ver até onde eu destruí. Ah, ainda tenho que destruir essas. Ih, caramba, o que que eu fiz? Ainda bem que eu tenho pulo duplo. Se não tivesse, não ia dar para sair de lá. Bom, aqui essas caixas são novidade, ó. Elas são ativadas. Aí quando a gente destrói... elas estão ali sumindo, mas elas podem voltar, ó. Se eu pisar novamente elas voltam. Eu não lembro de outro jogo do Crash ter isso. Acho que é novidade isso, hein. Eu não lembro. Agora aqui só uma caixa nesse canto. Caminho aqui à esquerda. Aquela parte só tinha uma caixa mesmo. Aliás, aquelas caixas azuis lá não contam. Pro total de caixas. Ah, de novo, ó. Mais uma parte daquela. Ainda bem que tem um pulo duplo aqui. Ah, deu para fazer isso. Senão ia ser difícil chegar aqui. Ah, esse bônus. Essa fase era difícil. E o bônus também é meio difícil saber o que tem que fazer. Eu joguei algumas vezes aqui a fase. Por isso que eu estou até indo bem. Mas aqui no bônus eu também não tinha conseguido, ó. Essa caixa aqui também é uma... É complicada. Porque assim, se eu... Vamos só fazer um teste aqui para mostrar. Eu estou assim, aquaco mesmo, ó. Se eu pular para tentar destruir, ó. Não adianta nada, ó. Porque ele... Parece que ele continua girando. E acaba destruindo... Acertando o nitro lá. Então aqui nessa parte ele vai ter que fazer o quê? Deixa eu mostrar lá. A gente vai ter que dar um pulo... Dar um pulo duplo aqui. E dar aquele super giro. Quando destruir a gente para. Agora essa aqui é troll, ó. Se eu ativar as TNTs. Essas caixas de ferro elas caem. Então eu tenho que pegar a primeira daquela vida ali. Quando ativar a TNT tem que ir embora. Continuar. Olha o que vai acontecer. As caixas de ferro caíram. Aqui é outra igual que nem aquela. Aqui essas frutas que estão em cima das caixas. Elas dizem quantas frutas saem de cada caixa. Então, ó. Aqui vai sair de mim uma aqui, ó. Aqui já saem duas. E aqui uma de novo. Aqui tem que tomar cuidado para eu não ser esmagado. Eu já fui esmagado uma vez aqui. Pronto, ó. Destruiu tudo. Quando sai do bônus eu destrói os nitros, né? Eu só tinha falado lá no... Acho que no primeiro vídeo. A única coisa que ele não tem aqui é a bazuca. Que eu vi agora que não tem a bazuca. De poderes especiais. De poderes especiais. Bom, aqui eu já vou direto naquela caixa lá do alto. Já que eu estou com pulo duplo. Só que se eu não tivesse com pulo duplo. Eu teria que destruir alguma caixa do meio ali. Para de cima cair. E eu ter como subir. Aqui dá para ir direto, ó. Acabei destruindo a caixa lá. Rapidinho até. Aqui é complicado. Tem que destruir todas. Chega aqui embaixo tem mais. Agora aqui tem duas, né? Por que que é difícil aqui? Porque se cair. Eu tenho que fazer tudo de novo. Pronto. Isso aí. Mas aqui tem uma Death Roach, ó. Também, ó. Quer dizer, eu tinha que chegar aqui, acho que sem morrer, ó. Deixa eu fazer um teste, ó. Ah, morri. Então eu tinha que chegar aqui sem morrer. Mas dá para ir para lá. Com esses poderes do Crash aqui. De pulo duplo, de super giro. Quer dizer, essa fase aqui, pelo jeito ela é projetada para não ter ainda essas habilidades especiais do Crash. No máximo pulo duplo. No máximo pulo duplo, né? Pronto. Agora... Aí não é para fazer isso. Ele correu e... É para derrapar e pular e dar o giro. Vamos agora fazer certo aqui. Agora estou sem Aku Aku, agora vai ser difícil. Eu lembro que eu cortei caminho por alguma parte aqui. Porque essa parte aqui é ruim, ó. Muito estreita. Pulei assim. Cortei um caminho aqui. Tem que tomar cuidado que tem alguns que tem aquele spin em cima. E... Morri. Estava chegando já. O bom é para ganhar muitas vidas aqui. Porque estou dando tanta caixa lá. Opa, quase que eu faço besteira aqui. Não, não pulei. Ai, ai. Não, não acredito. Não, não acredito. Porque está chegando. Está chegando. Vamos ver se eu consigo agora. Ah, agora... cheguei. Pronto, agora sim. Tudo da fase. Bom, aqui era para aparecer mais uma fase, só que assim, eu não peguei as relíquias ainda das fases. Eu peguei a relíquia da primeira fase que eu mostrei no outro vídeo, mas assim, eu peguei como eu falei, né? Peguei depois de ter jogado essa última fase, só que eu não peguei as relíquias das outras duas fases. Então ainda existe uma quarta fase nessa demonstração. Então eu vou fazer o seguinte, no próximo vídeo, aí sim vai ser o último, eu vou já coletar as relíquias aqui, offline mesmo, sem gravar, e depois aí a fase vai abrir uma fase abaixo dessa Construct aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ficou um pouquinho maior que o outro, porque essa fase é um pouco maior também, tá? Um grande abraço e até mais. Tchau, fui!